Fala folgados, aqui é o Folgão Mais e vamos jogar Diabo 2, episódio passado nós enfrentamos e matamos aí o Nilatec, aquele necromante maldito que ficava por aqui, espião do Baal, que sequestrou aí a Anya, quase matou a congelada, mas nós a salvamos, né, inclusive ontem eu e ela passamos uma excelente noite na taverna aqui da cidade, em off. Eu não posso entrar mais em detalhes, mas vamos então continuar a nossa aventura, prosseguindo com a missão que se chama Rite of Passage, nós temos que viajar através do Ancient's Way e achar aí o caminho para Arath Summit, olhando aqui no ponte de transporte a gente já sabe por onde nós temos que ir, né, pela Crystalline Passage, Glacial Trail e depois Frozen Tundra, que é o Let It Go, temos também aqui The Ancient's Way, esse é o caminho onde nós temos que chegar, então temos que passar por aqui, Crystalline, Glacial e Let It Go, beleza? Então vamos lá, eu já fui à frente aí e já entrei na Crystalline Passage, né, então nós vamos prosseguir, vamos achar também aqui o nosso ponte de teletransporte, a gente passou por aqui e não achamos aquela porcaria, lembrando que aqui tem aqueles bichos filhos das mães, né, olha só, esses bovinos aqui que servem para churrasco, mas eles atacam rápido pra Cacilda. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, toma, toma, morre, 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 Fredama, é isso mesmo, vamos lá, cada um, a gente tá bem longe de subir de nível, né, eu quero chegar no nível 30 logo pra pegar Fanaticism, como que é o nome? Fanatismo, né, Fanaticism, mas, 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 enfim. É Fanaticism? Fanaticism, eu não sei como você vai trocaria, é Fanaticism, folgados, vambora, 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 tá, a entrada é ali, vamos achar então agora o ponte de teletransporte, que com certeza deve estar por aqui em algum lugar, um lugar que nós não vimos ainda, como eu sou crica, eu quero todos os pontos de teletransporte, né, vamos ver, tá por aqui, tá por aqui, tá por aqui, para o fogo, já foi a segunda vez, já, logo, um seguido do outro, ah, é que, eu amo esse cara, vamos, achar, tá por aqui, aonde que tá esse Cacilda? Eu não sei, cara, a gente tá juntando uma galera aqui, mas não tem problema, não tem problema, eles não tão conseguindo flanquear a gente, então tá beleza, será que tá aqui, 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 não, The Glacial Trail, achamos onde nós temos que ir, mas não achamos o ponto de teletransporte, eu tenho alguma poção de estamina, não tenho, então vamos parar aqui para dar uma matada rapidinha, pegar algumas picanhas aqui, fazer um churrasco, né, inclusive a gente não precisa nem voltar a buscar o cadáver aqui, a gente pode, por exemplo, assim, a gente pode pegar um dos corpos aqui, ó, tem um bovino, né, são um, dois, tem três carcaças de bovino aqui, a gente pode pegar um e ir lá fazer o churrasco, comer tranquilo e esperar alguns dias, porque olha só, a gente tá numa caverna congelada, então isso aqui é praticamente um freezer, o corpo fica fresquinho aqui, né, olha só que eu tenho mais mórbido, né, fazer o que? Eu tô tentando falar assim para ver se assusta eles, eles me atacam, né, mas tô vendo que eu estou falhando, que não tá dando muito certo, não, e aonde diabos está o ponto de teletransporte? Achei, caramba, até que enfim, então vambora agora, vamos para o Glacial Trail, lá nós nunca fomos ainda, ou já passamos por lá, não, né, não, a gente foi por outro caminho aqui, para libertar a Anja, Que beleza, vamos lá, sai fora, sai fora, The Glacial Trail, é mesmo, a gente não veio por aqui ainda, lembrando que tem um ponto de teletransporte aqui, vamos para a esquerda, para a esquerda, Ah, é porque eu amo a esquerda, né, porque na verdade é a minha mão, a esquerda é a minha favorita, porque é a mão que eu me, que eu, que eu, que eu teco muito, Nossa, eu jogo muito bem com ela no teclado aqui, o W, A, S, D, meu dedo é, ó, perfeito para teclar, né, enfim, vamos então, achar, continuar procurando aqui, tem mais um, caramba, Vários malditos elites aqui, que não toma dano nenhum, né, na verdade é uma personagem caça facote para cacilhar, Pela madrugada, olha só isso, que coisa mais nojenta de você ver, né, um paladino, esse, né, divino, poderoso, causando pouquíssimo dano, Cacilda, e tomando bastante dano também, né, morre filha da mãe, caramba, duas horas matando o cara, vai, Filha da mãe, morre, caçarola, toma, caramba, beleza, pega aqui o pregamento de portal de identificação, não, não pega a mana não, Toma a mana, beleza, vai embora, vamos achar aqui o nosso pão de teletransporte, opa, não achamos um pão de teletransporte, Mas achamos aqui um baú dourado e brilhante, com um bárbaro, olha só um bárbaro congelado do lado, será que ele tentou roubar o tesouro, E daí apareceram as defesas, e o congelou, bone saw breaker, ah, temos aqui um cara, um monstro único, beleza, Rejuvenation, super healing, poção de óleo, não, tridente, não, voltou, a vida filha da mãe, caraca, voltou, Malditos, para, horda reanimada, chama, beleza, pelo menos ele deixou aí uma poção de cura pra gente, Olha o que nós temos aqui, um anel, uau, que excelente, tem como salvar esse cara aqui, não, ele tá mortão mesmo, congelado, Esse não sobreviveu, infelizmente, vambora, então agora a gente vai achar o pão de teletransporte, Vamos continuar para a esquerda daqui, que nós estamos indo bem, dá para continuar, dá para continuar aqui, caramba, Opa, beleza, achamos a saída, The Drifter Cavern, opa, isso daqui é uma masmorra, Caramba, eles soltam raios, mas eu tô com no, eu tô no máximo aqui, Cacilda, por que que? Opa, 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 calma lá, eu tô achando que eu sei que elmo é esse, tô achando que eu sei que elmo é esse, É o elmo do Saigons, por favor, que seja o elmo do Saigons, elmo do Saigons, elmo do Saigons, Calma lá, deixa eu matar essa galera aqui, antes de a gente abrir o inventário, eu tô muito entusiasmado, Tem dois elmos que veio na minha cabeça, o elmo do Saigons, que tem chifres, Ou outro elmo que é melhor para a Bárbara, por favor, Saigons, 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 eu vou apertar o i agora, Saigons, Filha da mãe, é esse elmo que eu tava pensando, não é o Saigons, Cacilda, é o Eisenhardt, é isso mesmo, Ah, como eu sou azarado, como eu sou azarado, eu jurava que era o Saigons, mas eu tava entre o Saigons e esse daqui, O Saigons é mil vezes melhor que essa porcaria, tá, bom, vamos adentrar aqui, eu vou deixar essa porcaria aqui, Será que eu tenho alguma coisa, vamos conferir, será que eu tenho algum equipamento lá em casa, Lá em casa não, aqui não é minha casa, né, aqui eu só tenho meu baú, Inclusive meu baú cheio de coisas boas fica aqui no meio do nada, né, Eisenhardt, Eisenhardt, Clegg, Death, não, não tenho porcaria nenhuma de Eisenhardt aqui, Caramba, vamos jogar fora essas porcarias aqui também, Vamos vender que eu vou guardar o elmo aqui, esse porcaria de elmo, é que a gente pega outra peça, Daí pode ser que ele seja útil, né, mas, caramba, que lixeira, que lixeira, Vamos aproveitar e vender isso daqui também, ah não, já tá identificado, então tchau, 2.500 cada uma, beleza, vai embora, vai embora, tchau, recupero meu equipamento, Coloco os 12.000 aqui no nosso grandioso baú que fica largado aqui no chão, Com 500.000 peças de ouro e vários itens, né, beleza, ninguém pega, uau, Não existe povo mais honesto que esse que é daqui do jogo, Bom, mesmo que a gente ache então um baú de ouro aqui, né, Afinal de contas isso aqui é uma masmorra, a gente não tem que passar por aqui, Pelo menos eu não lembro que a gente tem que passar por aqui, tá, Drifter's Cavern, interessante, Vamos matar essa galera que tá me enchendo a paciência já, Toma suas malditas, vocês viram algum baú de ouro por aqui ou não? Eu quero um baú de ouro, opa, vamos passar ele, vamos passar, sai de mim, cara, Ô, que isso, me deu um croque ali na, tava passando do lado, eles me deram um croque, Cacilda, toma, toma, vamos lá, vamos matar essa galera inteira, vai, Tem duas campeãs aqui, ó, tá, pega aqui poção de cura, 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 Rejuvenescimento, você também, cara, sério, você que me deu croque, cara, hein, Foi onde vocês três? Bom, matei os três, então agora a gente tá com os vingados, Opa, achamos aqui o baú, haha, que não deu porcaria nenhuma pra gente, Uau, excelente, pega essa chain, man, o que mais nós temos aqui, mais nada, vambora, Tchau, não vou nem perder tempo com vocês, não vou nem perder tempo, Perder tempo? Não, perder tempo, tá, vamos identificar isso aqui e vender depois, Coloca aqui, sai de mim, sai de mim, filha da mãe, cacilda, Puxa vida, eu queria ser bárbaro nessa hora agora pra pular, Opa, tem dois campeões aqui, vamos matar pra gente, derrubar um item interessante, Pode vir a galera inteira, pode me flanquear, na verdade não, flanquear não, Flanquear não, caramba, ninguém por trás não, cacilda, Calma, 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 deixa eu vir pra cá, beleza, toma, haha, Sobrou vocês dois agora, campeões, gélidos, toma, que não morrem nunca, né, meu Deus, Como o meu paladino tá ruim, vai, filha da mãe, vai, vai logo, beleza, Oh, bastante cura, beleza, bastante poção de cura, 4 no total, quanto que eu tenho aqui, Oh, tô com o cinto completo e tem, oh, caramba, tem um monte aqui no meu inventário, Isso é muito bom, não preciso comprar poções que é caro pra cacilda, né, Aquela mala lá da cidade, ela enfia a faca na gente, bom, a gente veio dali, então, Oh, 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 calma lá, calma lá, calma lá, calma lá, não me dá investida não, Vamos descer então pra ver se a gente acha aí a, é the frozen tundra, se eu não me engano, Eu não sei qual caminho que é, opa, pega aqui o altar, altar de batalha, uau, Deixa eu tomar uma poçãozinha aqui do inventário mesmo, Tá, the crystalline passage, eu ia falar passage, não, é passage, Que, não sei quem que falaria passage, será um francês falando inglês? Passage, não, um italiano, né, crystalline passage, Alguma coisa desse tipo, mas não, vambora, Pega aqui, tá, aonde que tá, só se for totalmente pra direita então, a outra entrada, Eu acho que a próxima passagem é frozen tundra, quase certeza, né, Eu não lembro mais agora, vamos prosseguir, vamos prosseguir, Vamos pra direita, 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 vamos subir um pouquinho aqui agora, Toma a poção, opa, achamos, que beleza, agora dá pra gente ver, Tá, frozen tundra mesmo, caramba, eu esqueci que a gente tinha que procurar um ponto de transporte, né, Beleza, não vê se dá pra descer um pouquinho mais aqui, Dá pra descer, eu sinto que, mas eu sinto que tá pra cima, Porque, na verdade, aqui é um caminho sem saída, É fácil sentir que não é ali, quando não tem mais nada pra fazer ali, né, Vamos prosseguir, vamos prosseguir, vamos subir, Subir, ir pra direita um pouquinho mais, Cadê a porcaria da passagem, Cacilda? Cadê a passagem? Preciso da passagem? Escaparado! Não? Opa! Acha... Ah, to the frozen tundra. Ahá! Achamos, e aqui também tem um ponto de transporte, se eu não me engano, né, tem. Tá, o caminho pra Area Summit, se eu não me engano, é só ir pra direita, É só manter pra direita, vamos manter pra direita, então. Opa, chegamos aqui numa parede, então não é só manter pra direita não, né? Caramba, onde que é então? É pra cima agora? Não sei. Eu acho que muda as direções, e eu tô achando que era pra direita. Não, não é não. Vamos prosseguir, vamos prosseguir, vamos prosseguir. Sai de mim, caramba. Eu não tenho... Estou passando de estamina, deixa eu descansar um pouquinho aqui, então. Aproveita que não tem ninguém aqui, vamos lá, vamos lá. Uh! Opa, tá chegando. Então, o filho da mãe tá chegando. Não, calma, calma, calma. Olé! Vocês não me pegam, seu bando de trouxa. Vamos passar aqui pelo meio, só pra gente ver se a gente encontra um transporte rapidão, né? Só pra gente não perder muito tempo. Tem alguma coisa aqui dentro? Cuidado, você tá... Olha, você tá... Meu Deus, não, 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 não. Ninguém fechou a saída. Uh! Vamos embora, deixa eu abrir um portal aqui, porque se eu morrer aqui, meu amigo, depois pra voltar, sendo que eu não matei ninguém, estou ferrado se eu morrer aqui. Pelo menos tem um portal ali agora que a gente volta pra cá, tranquilamente. Opa, achamos o ponteiro de transporte! Haha, os deuses da sorte estão do nosso lado. Beleza, agora é só prosseguir. Só subir, vamos subir. Opa, achamos alguma coisa aqui. Como que é? Como que é o nome? Infernal... Infernal Pit. Então, vamos ver se a gente acha algum baú. Será que tem algum baú de ouro aqui pra gente hoje? Se eu não me engano, na última vez que a gente veio aqui, não tinha nada, né? Não tinha nem um baú de ouro esperando a gente. Só tinha o tédio. Tédio e brinquedos de magos. Se eu não me engano, é isso mesmo, não era? Toma, são magos. Opa, tá uma poção, 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 poção. Caracoles! Aquele maldito ali que fica aumentando o dano do povo aqui, né? Caramba, vem cá, filha da mãe. A hora de aumentar a vida dos outros. E o dano também. Vambora, vambora, vambora. Toma, tem que matar a galera aqui. Tem um chicote lá no final. Vem cá, ó, chicote maldito. Toma, opa, tem um campeão aqui, missão minha. Tem. E é o bovino ainda, hein? Opa, bovino campeão. Carne de primeira, hein? É carne de exportação isso daqui, polgadas. Carne tipo A, hein? Uou, 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 uou! Filha da mãe! Isso não é nada bueno, nada bueno. Solta outro portal. Portal, portal, portal. Caracoles. Que bovino mais bruto aqui ali, né? Violento o bovino. Solta aqui um portalzinho aqui. Vambora. Vamos lá pegar o corpo. E ver se a gente consegue matar ele, né? Olha aí, são três. Oh, Cacilda Calma, calma, calma Pega, não, isso Pega Oh, seu anima Esse paladino tá achando Que é divino mesmo, né Eu cliquei sem querer pra acertar eles O cara queria ir no soco com os bovinos A gente não conseguiu com armadura Completa e armas e você quer ir no soco Pelado, não tá pelado ali Mas é o modo de falar, né Praticamente pelado, tem dois corpos agora Pra gente pegar, vamos ver quantos a gente vai conseguir juntar Na pilha lá, cinquenta corpos até que a gente Conseguiu pegar o nosso, beleza, beleza, beleza Enche aqui Isso, Fou, fica tentando colocar as poções No seu cinto Enquanto você morre, seu animal Ai, caramba, enquanto isso a gente vai juntando mais bovinos Oh, beleza, essa foi a parte Que eu mais morri no jogo inteiro Nunca morri tanto até agora Pega aqui a poção, beleza Chama eles, chama eles, vem pra cá Beleza Beleza Ah, então vem, então vem se for a essa Caramba Não tem como matar eles Não tem, não tem como matar eles A gente vai ter que pegar o nosso corpo e sair vazado Vamos ter que correr daqui Vamos embora Ah, encurralo entre as pernas De cabeça baixa Que a gente não vai conseguir não Quantos portais eu tenho aqui? Tem uns cinco, precisa mais um Ficar mais perto Vamos lá, vamos chamar aqui Vem, 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 vem Beleza, 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 beleza Opa, 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 opa Poção, poção, poção Opa, volta, volta, volta A gente volta pra cidade rapidão, beleza Compra as poções aqui na mala, né O maldito vai enfiar a faca na gente Não, não preciso comprar poção não, tem um monte aqui, cara Que isso? Já sei como a gente vai matar esse povo Vamos usar nossas poções de rejuvenescimento Eu não vou dar pro perdido isso aqui não, cara A gente vai voltar lá e vai matar esse filho da mãe Filhas da mãe, plural, são vários Vamos lá Compre o portal também, caramba Compre o portal que a gente usou 300 portais aqui Beleza 14 pontos aqui também, chave a gente já tem de um monte Vamos entrar e sair correndo Beleza, 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 beleza Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Caramba Meu, é muito, é muita pancada Sem condição Deixa eu dar uma olhada aqui, ação Um é possuído e outro é campeão Caracoles Coisa mais bruta é essa Bom, pelo menos tem dois só ali, vamos ver se eu consigo pegar Oh, filha da mãe, calma, calma, calma Calma, calma, calma Meu Deus, ele causou muito dano É muito dano Vou morrer, vou morrer, sai daí, sai daí Filha da mãe Vai ter uma hora que eu vou esquecer de colocar o portal Eu vou acabar morrendo e vou ter que voltar até aqui Não, não dá não, vambora, folgados Vambora, não tô com medo de perder tempo aqui Filha da mãe, filha da mãe Pega o corpo agora Volta, volta, volta Vamos ver se eu tenho alguma coisa pra matar eles aqui Alguma coisa interessante Volta Volta Beleza Não, a gente vai tentar Não vou dar pro perdido não, caramba Já é a segunda vez que eu falo isso, né E tento desistir Vamos ver aqui Nós temos então Charge Nós temos Smite Olha, Smite pode ser bom, viu Hummm Beleza Vamos fazer o seguinte Então eu vou colocar aqui Smite e isso daqui Três Beleza Vamos ver se a gente consegue agora Comprar mais poção da filha da mãe aqui Agora você não encheu a faca na gente, né Eu vou tentar atordoar esses povos aqui, né Vamos tentar atordoar Vamos com o jeito Chama só Chama um só, caramba Veio todo mundo Veio todo mundo, cara Que coisa mais filha da mãe é essa Ah, atordoei, filha da mãe Toma Caramba, caramba Ele desatordoou agora Atordoou, atordoou Toma Toma, filha da mãe Toma Atordoou ele, atordoou Isso Beleza Vamos lá Opa Atordoou ele Senão ele vai te matar Atordoou Isso Me matou mesmo assim Caramba Morreu Morreu porque tinha ferida aberta nele Portal, 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 portal Não, 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 não Sai, 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 sai Beleza Caramba Toma Uh Olha que bando de filha da mãe me prenderam ali, na ponte Caraca Caraca Tá, chama pra cá Opa, opa Uh, meu Deus Vou morrer, vou morrer de novo Vou morrer de novo Portal, 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 portal Eles estão do lado do portal agora, folgados Como que eu vou fazer Fala pra mim Eu tô falando que isso aqui vai dar problema Isso aqui vai dar problema Ai O que que eu falei? Não tem portal nenhum agora Ah, meu Deus do céu A gente volta quando eu chegar lá de novo Bom, voltamos aqui, folgados Deixa quieto Eu não vou entrar naquele lugar de novo, não Tô de boa Os bovinos ali realmente tiveram a sua vingança Eu matei tantos Naquela passagem glacial, né Fiz tanto churrasco Que eles juntaram os campeões e tal Opa, chegamos aqui The Ancient Way Chegamos no local, beleza Vamos procurar nosso ponteiro de transporte Espero que não tenha mais bovinos aqui Se tiver bovinos, tem bovinos Beleza, mas não são tão fortes assim Se a gente encontrar algum campeão bovino aqui A gente já sabe que a gente tem que dar uma Tem que ficar esperto Tem que ficar esperto Vamos matar a galera Vamos matar a galera Caramba, eu fico lento pra cacil Opa Ah, tem um Ah, interessante Eu tenho um monstro único aqui Por isso que tá difícil de matar Para de me deixar lento, cara Eu já mal acerto vocês Ainda mais lento Daí fica difícil demais Daí fica praticamente impossível Vem pra cá, vem pra cá Beleza Toma Toma Caramba Vamos lá Cacilda Beleza Agora só tem você e esse seu companheiro aqui Que já morreu também Gastei meu cinto inteiro em você Mas tudo bem Não vou nem pegar essa porcaria sua aqui não Vou pegar só essa daqui A armadura que vale bastante pra vender Ah, bovinho Eu vou matar todos os bovinhos que eu vi agora Eu fiquei irritado, né Fiquei irritado Eu vou voltar lá ainda Vou voltar lá ainda Calma, deixa a gente Ficar mais forte Eu vou voltar ainda Mas eu Eu acho que eles não estão mais lá Eu saí e voltei do jogo É, eles não estão mais lá Certeza Opa Warhammer Esse deve valer bastante Eu saí e voltei pro jogo Que daí o meu corpo aparece dentro da cidade Toma, então eles não estão mais lá Infelizmente a gente não tem como matar mais aquele bicho Aqueles bichos, né Aqueles bovinos malditos Lembrando que aqui também tem ponta de transporte Toma Toma, filhão Morre Morreu, beleza Vamos prosseguir Tem alguém por aqui Não Vamos juntar Opa, cuidado Ah, não Assim não Uh, me flanqueou Isso aqui não tá legal Isso aqui não tá nada Isso aqui não tá nada bom Não está nada bom mesmo Caramba, tem como Isso Com a escudada a gente empurra ele pra trás Ah, beleza Não empurra Eu ia falar empurra pra frente Mas também funciona, né Empurra pra frente e empurra pra trás Olha só A gente pode abrir caminho aqui, ó Ah Não sou mais flanqueado de jeito nenhum O que nós temos aqui? Algumas porcarias Beleza Coloca a hora de novo Vambora Vambora Mas se a gente acha que o ponto de transporte Ou até mesmo a saída Caramba, cadê? Vamos pra esquerda Sempre pra esquerda primeiro Vamos descer agora um pouco E continuar indo pra esquerda Caminha por aqui Vamos ver Opa Tem uma galera aqui Que a gente vai ter que matar Pra passar Caramba Minha poção vai que nem água É um negócio assim bizarro Ainda mais que tem tentáculos aqui Caramba Esses tentáculos estão mexendo o saco Para com esses tentáculos Caramba Caramba, meu faladino Tá muito ruim Tá muito ruim Eu não sei o que fazer pra melhorar Achar itens melhores Talvez Não sei Sem contar que a gente pulou Muita criatura também Eu não matei tudo Então meu faladino Era pra estar de nível maior Imagino eu Toma Caramba Vamos prosseguir Vamos prosseguir Sai vacão Caramba Vou fazer o jurrasco De todos vocês Para me vingar Daqueles campeões lá Tem alguma coisa aqui? Não Vamos prosseguir Vamos subir e continuar Para a esquerda Tem um caminho para a esquerda Aqui ainda O que é isso aqui? Chave? Pega a chave Não custa nada Opa, mais vacão O cacido Tá acabando a minha Acabando a minha poção Acabando a minha poção Nada bom Mata esse povo E vamos voltar para a cidade Só tenho três poções Só três poções Não é nada bom Duas poções agora Isso Duas poções Toma Isso Beleza Portal A gente usa bastante Vamos conversar com ela aqui Vamos identificar Essa porcaria Cinco mil Quatro mil Isso aqui tem para vender também Que isso Garoto Lembrei agora Caramba 28 de vida Que porcaria de armadura É essa Pode colocar aqui Pode vender isso aqui também Com proporção Deixa eu só fazer um teste Eu lembro que dava para fazer Super poção Colocando Três dessa Não Era seis Eu não lembro agora Como que fazia super poção Tá não Pera aí Será que era três Dessa poção E mais uma de rejuvenescimento Eu lembro que tinha Como fazer super poção Eu não lembro mais Se você sabe Coloca nos comentários Por favor Que com certeza Eu vou ler E daí eu faço No próximo episódio Eu tomei a poção Sem querer Caramba Cadê Compre a última poção aqui Eu lembro que tem uma forma De fazer super poção Só não lembro qual Ou será que a gente compra Só no nível Nightmare Pesadelo Eu não tenho certeza Eu não lembro mais agora Quinze mil Vamos guardar Vamos lá Vamos voltar agora E achar o ponteiro de transporte Cadê o ponteiro de transporte Vamos lá A gente tá pra esquerda Opa Achamos The Ariat Summit É isso mesmo Que a gente quer Achamos aqui a saída Então A gente vai ter que enfrentar Três Enfrentar Isso Enfrentar Não Enfrentar Três bárbaros Ainda bem que a gente tá no normal Porque às vezes Esses bárbaros ali São imune A dano físico Daí é quase impossível A gente matar Opa The Ice Cellar Opa Tem mais uma Uma masmurra aqui Antes da gente prosseguir Vamos ver se a gente acha O baú dela Essas masmurrinhas aqui Sempre tem baú Tomara que não tenha Nenhum bovino campeão aqui Daí eu vou ficar irritado Vamos seguir pelas bordas Primeiro Sai pra lá Vamos ver Algum baúzinho Algum baúzinho Recuperação Aliás Um altar de recuperação Opa Uma Uma fonte Vamos matar essa galera aqui Opa Tá vindo ali mais Aqueles bichos ali Caramba Sai Sai pé grande Sai Sai maldito Opa War sword Interessante Deve valer bastante Vamos levar ela então né Bora pra gente vender Cadê o baúzinho 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 Tô vendo alguma Opa Tem alguns campeões aqui Vamos ver se esses campeões São ruins de matar Ah Eles soltam Tá Mas eles estão tomando Bastante dano Mas eles Soltam um raio também né Que causa muito dano na gente Isso não é nada legal Toma Opa Poção 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 Tem que tomar cuidado A gente vai matando assim a todo direito De repente eles explodem Solta raio E a gente Vai com a vida lá embaixo Toma Morre Maldito Beleza Poção Foi Poção Acerta ele Pelo amor de Deus Que paladino mais vesgo é esse Coloquei o nome dele de fold Deve colocar o nome dele de vesgo Toma Toma Maldito Toma Estou com raiva de campeões né A gente tomou um coro tão feio daqueles lá Que eu vou falar pra você Eu tô vendo estrela até agora Tá Tem alguma coisa aqui Pega a chave O que eu posso Já Chave Coloca aqui E joga fora Mais alguma coisinha Isso aqui ó Essa poção lixo Coloca essa no lugar Aqui ó Essa poção que eu quero fazer Super healing Eu acho que a gente compra né Só que na próxima dificuldade só Opa Tem um cara único aqui Ainda bem que eu peguei um escudo de defesa Toma Caramba Vocês causam bastante dano hein E eu tô sendo flanqueado Opa 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 Sai pra lá Isso Empurra o cara Empurra o cara Isso Abre espaço aqui pra mim Beleza Agora sim Malditos Ninguém me flanqueia mais não Toma Toma Oh Poção 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 Caramba Sai Empurra o cara Empurra o cara Beleza Empurra Atordoa Oh Poção Tordou o filho da mãe Isso Beleza Foi Derrubou alguma coisa pra gente Não Até agora eu não vi nenhum baú aqui Será que não tinha nenhum baú aqui Aqui era só pra matar esses campeões E ver se cai alguma coisa Talvez Pegar uma porcaria que eu não queria O que eu peguei Peguei algo que eu não queria aqui não Foi impressão minha Não Foi impressão minha Ah Achamos aqui Wow Caramba Você causa bastante dano até hein Harlot Ghostly Stigen Harlot Tá morta Maldita Deixou um anel pra gente Beleza Peguei o anel dela E aqui nada Esses baús nunca deixam nada pra gente É um negócio assim Bizarro né É a gente que tem muito azar Eu no caso Vocês não Eu tenho muito azar pra tudo Pra cair itens etc e tal No WoW Eu sempre faço a minha A minha masmurra semanal Com o meu guerreiro né E não cai uma arma até agora Faz mais de dois meses que eu faço Toda semana Nunca cai arma Cai anel com É Resiliência 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 Como que chama lá o nome do atributo Agora já até esqueci já Caramba É com resiliência mesmo É isso aí Em vez de crítico O que eu mais pego É equipamento que eu não uso É terrível É terrível mesmo Eu tenho muito azar pra itens Bom Então a gente precisa continuar achando aqui O nosso pão de teletransporte Que deve tá pra cá agora né Então pra direita mesmo Será que aqui não Aqui não tem caminho nenhum Eu tô possuindo estamina Tô Toma possuindo estamina Vambora Vambora Tem umas coisas pra vender Nosso inventário Como por exemplo A espada e também O anel Deixa eu passar aqui Caramba Cansarola Vambora Vambora Vamos ver se a gente acha Se o ponto de teletransporte Daí sim a gente prossegue Pro Ariat Summit Pra enfrentar os três bárbaros lá né Pra ver se a gente consegue Passar na aprovação deles Aqui Tem que tá pra cá Não Caracolos Que lugar gigantesco Se não tá aqui Então tá lá Bem pra direita mesmo Vamos pra esquerda aqui rapidinho Só pra ver Tem algum caminho pra cá Ah tem caminho pra cá Caramba Calma lá Calma lá Tem alguma abertura pra lá Não Não tem Tá uma poção Vai tá aqui agora hein Ponto de teletransporte A feia da mãe Olha só onde tá Longe pra Cacilda Vambora agora Vamos voltar lá Pro Ariat Summit Chegamos aqui Eu tô com leve pressentimento Que nós iremos tomar Um baita de um couro Abre aqui o portal Ah O lugar sagrado Dos bárbaros Beleza Chegamos lá Oito mil Uau Vende isso aqui Isso aqui Uh 14% de chance Vamos ver Não Aqui não tem nada Coloca os 12 mil aqui Pra gente não perder Que eu tô sentindo Que nós vamos levar Um corinho dos bárbaros Mas enfim Vamos ver se vai dar tudo certo né Ai 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 Vamos ver como que vai ser Esse negócio Vamos abrir aqui Um portalzinho No canto Ah Chegamos É aqui mesmo Ah a gente tem que ler né Altar Of the heavens Uh Talec The defender Madawak The guardian E o Corlec The protector Hum Entendi O guardião O defensor E o protetor Ah Vamos ler aqui então O altar dos céus Meu Deus Nós somos os espíritos Nós somos os espíritos Dos nefalém Os anciões Nós somos escolhidos Para guardar Esse lugar sagrado Onde que a pedra do mundo Descansa Poucos São capazes de ficar Nossa presença Poucos conseguem compreender O nosso propósito Antes de você entrar Você precisa nos derrotar Ah tá bom Vamos lá Opa Caramba Meu Deus do céu Agora o bicho tá pegando O bicho tá pegando Vocês não tomam quase dano né Toma Vamos lá Vamos no Corlec primeiro Vem cá Corlec O cara aqui tá usando Caramba Várias habilidades Ó Ó Eles quase não tomaram Deu né São malditos Beleza Bom Eles pararam aqui Para de usar aí O redemoinho Caramba Fofofofofof Calma Vai pra lá Vai pra lá Beleza Uou O cara deu um pulo em mim Quase que me matou aqui No pulo Caramba Calma Calma Uou Calma Filha da mãe Caramba O cara é o Hulk O cara pula longe Beleza Toma a poção já Vai no Mada Madawak Isso mesmo Madawak Não é Madawak 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 Beleza Talik Vamos encontrar tranquilo Fuuu Desce a lenha Desce a lenha Desce a lenha Isso mesmo Desce a lenha No Talik Caramba Redemoinho dele Causou muito dano Sai daí Sai daí Sai 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 Cacilda Quanto que tá aqui Minha vida Tô com pouca Será que se eu for Entrando no portal E voltar Se eu entrar no portal E voltar Eles vão ter Eles vão Estar de volta Aqui Eu tenho que matar Eles agora Com a quantidade De vida Que eu tenho Tenho quase certeza Disso Caramba Preciso matar um Pelo menos Vou morrer Vou morrer Vou morrer Esse cara Me segue Me segue Quem que tá Mais machucado Não tem como Separar eles Não tem como O Madalk Tá mais Machucado Caramba Madalk Vem cá Madalk Eu devia ter comprado Mais poção Né Animal Vem cá Madalk Isso mesmo Não Esse é o talito Poção 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 Caramba Vamos lá Oh Cadei 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 Quase que você morre Agora meu cara Quantas poções eu tenho Uma Não quero morrer Cadê o meu portal Não tem portal Nenhum aqui Meu Deus Olha o portal Quer apostar Que quando eu voltar Eles vão estar Lá Como estátuas De novo Eu tenho certeza Absoluta Fulgados Mas vamos ser Mais esperto Dessa vez Né Caramba Vamos comprar 300 bilhões De poções Beleza Eu acho Que dá Né Acho que dá Bom A gente vai ter que Enfrentar todos eles De novo Falei Vamos lá Beleza Vai Vamos lá Garoto Isso Descer a lenha Aqui agora Toma Toma Pera da mãe Ele solta raio Nesse cara Não é possível Corlec Estou descendo a lenha No Corlec Estou descendo a lenha Nas minhas poções Também Opa Serei 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 Que causou um pouco De dana Mais aí Já usamos A primeira O primeiro nível Aqui do nosso Nosso cinto Coloca mais Coloca mais Beleza Coloca Coloca as poções Isso Beleza Completou Não Falta uma Completa Beleza Vambora Vambora Vamos lá Agora a gente consegue Não vai ser por falta De poção Não Toma Corre Recupera um pouco De vida Beleza Volta Poção De novo Corlec Tá quase na metade Poção Vai 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 E se eu usar Uns atordoamentos Nesse povo Aqui Vamos ver Vamos ver Não atordoa eles Eles são imunes A minha espada Tá quase quebrando Por favor Que não quebre agora Eu vim preparado Opa Achei um canto bom Aqui ó Que só um Tá me atacando Aliás Só um Tava me atacando Agora Eles me flanquearam De novo Chega mais Isso Corlec Você vai morrer Cara Usa minha aura Minha aura Minha aura Caramba Eu fico mudando De Fico mudando De oponente Por causa Do meu Da minha habilidade Aqui do Zeal Algum de vocês Vai morrer Não é possível Consegui acertar Tô Corlec Tá quase morrendo Fogados Vamos lá Corlec Poção 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 Beleza Coloca no inventário Coloca no cinto 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 Beleza Corre Encheu Encheu Eu só tô com um cinto Agora hein Deu certo Cinto cheio Mas acabou minha poção Tem uma de rejuvenescimento Aqui mas É só também Quem que tá quase morrendo Aqui Vamos ver Madalky tá com a vida inteira Ainda Caramba Minha espada tá quebrando Isso aqui não vai dar certo Vamos matar o Corlec Olha lá Corlec Morrer agora Morre maldito Morre Uma menos pra Beleza Foi Agora o Talek Vamos lá Talek Eu e você cara Para de usar o seu redemoinho Aí filha da mãe Beleza Tamo tomando menos dano Agora eu acho que a gente Não precisa nem correr mais Talek vai morrer Já da mãe morreu Beleza Você tá de brincadeira Comigo A minha arma Quebrou Folgados Não Esse jogo Esse jogo É muito cruel Cara A gente vai matar Ele na pancada Não Não tem como matar Ele na pancada Olha isso Eu não acredito nisso Até agora Esse é o episódio Mais azarado Que a gente teve Até agora Não Não é possível Não é possível Tchau Modaka Não tenho arma Para lutar com você Não tenho arma Tchau Não tenho arma Para lutar com o cara Não É brincadeira Cara Ai meu Deus do céu Vamos ter que enfrentar Todos eles de novo Caramba Que coisa mais Que bizarrice Que bizarrice Cacilda Vamos lá Conserta minha arma Beleza Coloca aqui a habilidade Caramba É isto Tá tudo consertado agora Vamos lá Lutar com os três De novo Cara Com os três De novo Beleza Vamos lá Corlec Eu e você aqui Toma Preciso acertar ele Pelo menos Vamos lá Tô com bastante Uou Quase que eu morro De repente Meu Deus Foi muito dano Que o cara faz Com o inimigo agora Foi dano um absurdo Sai daí Sai daí Sai daí Deixa eu vir Beleza Nossa Sempre tomando bastante poção Vamos lá Caramba Esse ridemoinho dele É muito filha da mãe Recupera a vida Recupera a vida Beleza Coloca aqui Coloca mais poção Coloca mais poção Beleza Foi Foi Vamos lá Agora vamos continuar Puxa eles aqui de novo Corlec E Talic São os que estão mais tomando dano Opa Sai daí Você vai morrer Você vai morrer Caramba Presta atenção Que batalha do caramba Olha só Estou vendo lá embaixo Isso Se distrai com a vista Seu animal Poção 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 Vamos lá Vamos lá Estou com bastante poção Minha armadura Está completa Minha arma está consertada Vou descer a lenha aqui mesmo Estou tomando poção Aqui Tomei qualquer pancadinha Estou tomando poção Achamos um ponto bom aqui Achamos um ponto bom aqui Vamos lá Vamos matar o Corlec Mata o Corlec Pelo menos Vamos lá Vai 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 Se de matar ele Beleza Vai Morreu Morreu Corre 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 Você está sem poção Nenhuma no seu cinto Não seja ganancioso Enche o cinto Enche o cinto Beleza Caramba A gente está com menos poção Que da última vez Talic está para morrer também Olha lá Talic Toma maldito Vai morrer agora Junto com o Corlec Foi Só falta você agora Madalk Na última vez Eu estava sem arma Agora vamos ver Como vai funcionar o negócio Opa Está uma poção De rejuvenescimento Aqui Que esse Madalk Causa bastante dano Caramba Ele fica jogando Essas machadinhas Na gente Que dói Para cacilda Toma Poção Foi Poção Vai Morre Meu Deus Que Que luta Isso Morre agora Que só tem um vivo Vai Foi Isso Beleza Madalk Você vai morrer agora Morre Matamos Se eu não me engano A gente subiu um nível só Tá bom Vamos colocar em vitalidade Caramba Vamos colocar agora aqui Para a gente pegar o escudo A gente tem que usar um martelo E agora o próximo ponto Vai para escudo Excelente Até perdi a voz Podemos prosseguir para cá Ah O castelo da pedra do mundo Nível 1 Vamos adentrar Beleza Vamos voltar para o jogo Então Não É que Harrogath Isso Vamos comprar mais poções Eu sabia Que os anciões iam achar você Bom o suficiente Para descobrir os segredos Do monte Harriath Beleza Entendi Eu sou mesmo Eu sou um paladino divino Podemos comprar tudo aqui Vamos comprar Beleza Vamos recuperar nossa arma Com certeza Consertar tudo aqui E nós iremos Continuar nossa aventura No próximo episódio Folgados Os anciões te honraram E em retorno Nós também Vamos honrar você Beleza Então tá Honrar Podia me honrar Dando desconto Nas coisas né Nós vamos deixar então O restante para o próximo episódio Folgados Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo então Se você gostou Comenta lá Gostei Compartilha Dá uma força para o canal Se você não é inscrito Se inscreva Para os próximos vídeos Que vêm por aí Eu espero que vocês Estejam uma boa manhã Boa tarde Uma boa noite Dependendo do lugar Que você está assistindo E até a próxima Falou folgados Let it be E até a próxima